Espera aí que eu ainda não sei se vou ter a framerate, se vou ter a framerate decente para jogar. Vai, vai, cala a boca. Não, não vais. Vai, vai. Tá o que é? Vamos a equipa. Anda Rui, anda comigo bot. Eu vou, mas o mapas apareceu. David, queres qual? Queres aquela que dá mana ou a partilho de mana ainda precisas. Então, lá vai o Rui meio. Ah, o Perkut é suporte, está bem. Ah, mas eu também sou suporte. Puto, vais tank OP damage, puto. Os temples ativam daqui a 10 segundos, portanto estão aqui 3 top. Eita isso. Pá, might be complicated. What the fuck? E agora como é que nós fazemos? Vamos ao meu. Ah, ative! A minha ficou muito leio. Não, vinha as lápis. Matei. Vem. Pronto, já acabou. Já podem voltar para as lentes. Ah, não me sei, o que é que foi? Destruiu a top, está toda destruída quase. Ya. Olha, vou apanhar aqui a horde. Olha, está a gente atrás. Consegue-te. Já vi. Consegues? É o Muradin. Estes bem? Sim, sim. Deve saber é que estou bem. Está bem, está bem. Estão 4 top, mas eu e o Zebra aguentamos que somos muito fortes. Pode sentir um bocado falta do voice chat do Dota, porque a gente aqui não conseguimos comunicar para o pessoal daqui. Todos os russos não falam. Olha, o temple vai ativar. É. Estamos a ver. Eu estou a forçar a bot. Eu estou a forçar a bot. Eu estou a forçar a bot. Vitor, estás a tankar a torre. Então o temple só ativa a bot. WTF, meu. Estes gays é que percebem como é que o mapa funciona. Agora o temple só ativa a bot. Eu e o Zebra estamos a correr bot. Estão a chegar. Estão a sair. Estão a sair. O David já está. Eu estou a chegar. Está aqui a gajinha invisível. Vai, o temple é nosso. David, onde é que tu vais? Eu sou doido, pá. Morrer, estou a morrer. Não percebes que eu sou doido, Cazero. Cazero, dá-me mana. Dá-te mana? Eu não dá-me mana a ninguém. Já destruímos esta torre. Agora que eu estou a ver. Olha para a torre. Está tipo a um de vida. Cuidado. Tu balls deep. Ai, que banho que terei. Devline, tá bem? Eu estou bem, eu estou bem. Vai usar, vai usar, vai usar. Ai, que o Devline. Se aquele volante já não tivesse dado volante, o gajo tinha que morrer. Tempo. Vamos ao tempo, vamos ao tempo. Iiii, está aqui um monte de gente. Iiii. Nós vamos ao baixo, Cazero. Ah, o que é que eu faço aqui? Oh, oh. Então eu vou mid. Vou ficar aqui, né? Não estou a ir. Não consegues dar a idea de ti próprio, não? Tens bom sustain. David, estou a chegar. Calma. Estão aqui quatro. David, calma. Ele fez ultimate, acho. Como é que tu tens essa mount? Não sei, mas... Z. Não, quer dizer, como é que ele tem aquela mount? Aquela mount em particular. Estou aqui, estou a fazer o Seeds Camp. Estou a fazer o Seeds Camp. Aperta pessoal. Hahahahaha. Nenas! As topes? Nenas! Calma, a equipa está toda a chegar, put. Kaboom! Olá. É. O que é? O meu nome é David. Mas nós estávamos todos os bots. Estávamos, put. Mas ouvimos a tua chamada. A tua chamada, casalamento... Olha o que nós estamos a subir em comparação. Ai, não. Nós também estamos a subir. Como então? Oh meu deus! Estão dentro a matar o Tunky Wheeler puto! Cinco gajos contra a gente e a gente a fugir! Cinco caraças que eu tenho aqui um! Uh! Tenho aqui a McFlurry 92! É um ano mais velha do que eu! Eles querem me matar! Pessoal estou a usar as táticas do Dota para fazer block! Estes minions não levam block! Os gajos estão a perseguir o nosso ringer! E tipo o boss está-lhes a destruir a base toda! Já destruiu duas torres! Os gajos estão a desesperados a matar aqui! Eu não entendo! Não funciona! Os Zillings! Os Zillings! Olhem pessoal! Olhem aqui! Olhem aqui! Olhem aqui! Olhem aqui! Olhem! Não tem comando mas olha! Não! Isto é Watchtower! Isto é só tipo a War! Isto é só o meu War! Mas está aqui alguém caraca! Não está aqui alguém! Por baixo disto está o Temple velho! Ah! Desculpa! É lá! É lá! São dois! Eu vou morrer pessoal! Eu vou morrer! Ah! Falhei o Hulk! Falhei o Hulk! O que eu faço? Nada! Eu sou Alon! Calma! Foda-se! A gaja vem de sempre a mim! Puta do caralho! Não estava muito longe! Os gajos estão no caralho! Eu vou acertar aqui! Aiii! A gaja matou-me! Eu já reparei! O gajos deu-me um des-spawn! Essa mug flurry! Onde é que é? A gajos está só a parecer que está a cair! Não! Minimizei o jogo! Quando minimizei o jogo isto saiu! Estás a ver? E depois quando voltei a pólo isto voltou a entrar! Tchau! 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 Tchau!